Luna, quer, acabou o papel Problema seu, tan, 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 tan Não me responde Trabalhar não é pra mim, não nasci pra isso não No quesito preguiça eu sou sempre campeão Que cor é essa aqui na mão da mamãe? Que cor é? Azul Não, é outra, chuta Não vai cagar no banheiro, hein, que eu acabei de lavar Se eu não for cagar no banheiro, eu vou cagar aonde? Gente, olha esse novo efeito do quai Tô comendo Quanto mais você come Mais gorda você fica Olha o tamanho que eu tô ficando, gente Me ajuda O que esse botão faz? Olha o pastel Tá mastigando o que, menino? Tô comendo chiclete Ah, não entendi Chiclete Ah, pelo barulho, pensei que era bota